Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Gráfica. Serraria Gráfica, de tates para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com TAPES e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Olha o Lelé em alta disparada para o Pedro, agora bateu. Gol do Palmeiras. Palmeiras, teu povo te ama. Pedro, 16, japonês. Lelé roubou a bola ali, precipitou o pessoal do Racing, um contra-ataque rápido ali. O Lelé escorou e o Pedro só rolou para dentro do gol. 1x0, Palmeiras, aí, pró-ecológica. Olha o bola, tentou atravessar, Claudinho. Gol do Palmeiras. Palmeiras. Contra. Gol contra, aí, japonês. Vai ficar marcado o apelido do João Paulo, mão de alface, meu filho. Fala, japonês. Pedido de tempo aqui do Pedroso. Pois é, uma jogada despretensiosa. O bola atravessou a bola ali. Claudinho deu um bico e matou o goleirão João Paulo ali por baixo, né? Entrou a bola perarecando dentro do gol. Não é. Claudinho pintou a chance do gol. Gol! Do Racing, Claudinho, camisa 5, japonês. Gol do Claudinho ali, entraram por dentro da área ali, costurando a zaga do Palmeiras. E 2x1, sabe que o jogo pode pegar, é emocionante agora aí. É o goleiro. Olha o João Paulo, enlouqueceu. A bola tocada para o Eduardo, vai bater. Gol! Gol! Tudo por culpa do João Paulo, que foi dar um atracante, japonês. Jogada do goleiro, né, cara? Ganhou na dividida duas vezes aqui. 2x2 aí. O jogo pegou fogo agora aí. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Graf. Serraria Graf, de tapes para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com tapes e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.